Todo o quarto Arco pelo grovo Arco pelo preto Arco pelo jovem Arco pelo jovem Orque pelo jovem Quem ta na festa Quem ta na drena Lêvado o corpo e a mão no ar Quem ta na festa Quem ta na drena Fica maluco e o pé no ar E o chagou Quem ta na drena Fica maluco e o pé no ar É novinha, que dança assim é novinha DJ Lutonda, Baba Unite Sa, 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 sa Trabalha a mana, trabalha a mana, trabalha a mana, hoje eu tô louco Ai me segura, ai me segura, ai me segura, hoje eu tô louco Trabalha a mana, trabalha a mana, trabalha a mana, hoje eu tô louco Ai me segura, ai me segura, ai me segura, hoje eu tô louco Quem tá na festa? Quem tá na drena? Levanta o corpo e a mão no ar Fica maluco e o pé no ar Quem tá na festa? Quem tá na drena? Fica maluco e o pé no ar É novinha, quezięk founding é novinha É novinha, é shei É novia, que faça assim é novia É novia, que dança assim é novia E eles ainda dizem Que essa cena é difícil E gravaste com que? Com máscara E gravaste com que? E gravaste com que? E gravaste com que? E gravaste com que?